Nós estamos aqui em frente ao Cemitério Municipal São Francisco de Assis e hoje o nosso bate-papo será diferente. Nada de humor, nada de comédia. Acompanhe conosco essa matéria passo a passo. Uma lição de vida para todos aqueles que nos acompanham sempre pela Nordeste Web TV. Acompanhe conosco essa matéria. A primeira é que dentro dessa cidade existe todo tipo de túmulos, de sepulcros. Você tem sepulcros pequenos, médios, grandes e isso indica que temos aqui todas as idades. Não importa se é recém-nascido ou se é centenário. Essa cidade não escolhe idade. Essa cidade, ela também não escolhe condição social porque você vê alguns túmulos mais luxuosos. pode ver que tem alguns túmulos de granito mais luxuosos, mas você encontra uns túmulos mais simples e alguns até nem se tem ainda construção. Isso indica que nessa cidade, nesse espaço, ela não escolhe a condição financeira, a condição social, se você tinha diploma ou se você não tinha diploma. Nessa cidade, onde todos vamos habitar mais cedo ou mais tarde, é onde acaba toda soberba, toda valentia, toda ganância, toda avareza, toda arrogância, toda altivez de espírito. É aqui que tudo se acaba. E por quê? Vejamos o que diz o livro de Gênesis. Como disse Ariano Suassuna, por que temos que pagar esse preço? Que preço é esse que temos que pagar? Se eu conversasse com Deus, disse Ariano Suassuna, eu perguntaria de que ele é feito. Que não dorme, não come, mas sempre está satisfeito. Veja o que diz a palavra. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, por quanto és pó, e em pó tornarás. Gênesis capítulo 3 e 19 Todos, mais cedo ou mais tarde, partiremos para essa cidade que não escolhe cor, raça, etnia, nem idade. E por que tanto orgulho? Por que tanta misquinhez? Por que tanto egoísmo? Por que tanto ódio? Por que tanta mágoa? Se tudo vai se acabar um dia. Por que não abraçar as pessoas que estão ao seu lado? Por que não amar as pessoas que estão em sua volta? Por que não amar o seu próximo, começando com seus filhos, seu cônjuge, seus parentes? Por que guardar ódio do irmão, da irmã, de problemas que já se passaram, que ficaram para trás de 10, 20, 30 anos? Por que guardar no seu coração essas coisas? Eu quero dizer para você que não vale a pena. Não vale a pena. E tudo isso aqui, a pandemia que ainda estamos vivendo, será que não serviu de lição? Essa pandemia trouxe muito choro, muito pranto. Essa pandemia deixou muita gente triste. Nessa pandemia, muitas pessoas deixaram o seu aconchego, deixaram a sua vida social. legal. Ah, agora não tem mais a roda de amigos, não tem mais aquela cerveja no fim de semana, não tem mais aquela praia no fim de semana, aquela boate, o clube. Acabou. Essa pandemia levou ao sonho de muitas pessoas. E será que essa pandemia não trouxe para você, não trouxe para mim, para todos, uma grande lição? Por que continuar no ódio, na avareza? Por que continuar vivendo dessa maneira, achando que o mundo gira em torno de você? Que você é o centro do universo. Que você é o único certo. Que você é o único correto. Que você é o bam, bam, bam. Por que continuar com esse pensamento egoísta? Deus disse, Tu és pó e ao pó tornarás. Todos nós iremos um dia morar nessa cidade. Mais cedo ou mais tarde. E o que Ele quer que o eterno desejo de cada um é que sejamos melhores a cada dia. Talvez seja tempo de você parar um pouco, fazer um balanço da sua vida, uma avaliação de tudo que você tem feito. Talvez você esteja vivendo uma correria do dia a dia, trabalhando demais, sonhando demais, projetando demais, contudo, não está dando atenção ao seu filho, à sua filha, ao seu cônjuge, seu pai, sua mãe, ou até mesmo ao seu funcionário, o mais simples, aquele que faz a limpeza. Talvez você não dá um bom dia para ele, porque você acha que está muito atarefado. Você se julga muito importante, mas eu digo para você, meu amigo e minha amiga, todos nós somos importantes para Deus sim, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem filho ou filhos prediletos. Chegou a hora de você refletir na sua vida, chegou a hora de você compartilhar o pão, estender a mão para as pessoas, largar essa agenda, largar essa correria louca, ou até mesmo você que é religioso, que acha que o mais importante é ensaiar em corais, em conjuntos, em equipes de louvor para cantar no domingo à noite, mas você não tem sensibilidade para ver aquele que está caído à beira do caminho. Porque o ativismo religioso, o glória a Deus ou o aleluia, no domingo à noite, é mais importante. Que arrancar o glória daquelas pessoas, que levar as pessoas ao delírio espiritual é o mais importante. Quando, na verdade, eu quero dizer uma coisa para você que pensa assim, que o modelo de vida cristã não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo hoje. Que o modelo de vida cristã é uma vida simples. Como Jesus viveu no meio dos pobres, no meio das pessoas mais humildes, dos leprosos, dos prostitutos, das prostitutas, daqueles que eram considerados uma escória para a sociedade, o lixo da sociedade. e foi por causa desse perfil, foi por causa desse modelo de vida que a religião da época o crucificou. Você e eu somos culpados pela morte do Nazareno. Fomos nós que o crucificamos e todas as vezes que nós agimos errados, todas as vezes que somos prepotentes, arrogantes e cheios de si, nós estamos crucificando ele porque ele nunca agiu assim com as pessoas. Há mais de oito anos o meu pai nos deixou e nunca mais a nossa vida foi a mesma. É como se uma parte de nós fosse embora junto com ele. Mas por que? Às vezes a gente fica pensando por que Deus permite essas coisas? É para mostrar que nós estamos passando umas chuvas nesse mundo, uma temporada nesse mundo. É para mostrar que isso faz parte da humanidade. Que o salário do pecado é a morte. Mas não é o pecado exagerado ou porque a pessoa vive na prática do pecado. Não. Todos herdamos esse pecado original de Adão e Eva e temos que pagar. Esse é o preço, respondendo a Ariano Suassuna, esse é o preço que nós temos que pagar. O salário do pecado é a morte. Mas, diz o apóstolo Paulo, que o dom, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. para aquele que tem Deus, para aquele que tem fé no eterno, para aquele que busca a presença de Deus de todo o coração. O que a palavra diz? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que busca a Deus, aquele que se arrepende, aquele que melhora a cada dia, porque conversão é uma coisa gradativa. Todos os dias nós temos que nos converter dos nossos maus hábitos, dos nossos maus caminhos. Que hoje eu seja melhor do que ontem, que amanhã eu seja melhor do que hoje. essa é a ideia de conversão. Então, para aquele que crê, é isso que Paulo disse, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, já está dizendo, um dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Procure meditar em cada palavra que foi dita nesse momento aqui, nessa cidade pacífica, nessa cidade do silêncio, onde não existe mais fofoca, arrogância, disse-me-disse, politicagem, corrupção, pecado, de maneira alguma. Aqui é onde tudo acaba, é onde tudo é silenciado, o arrogante, o soberbo, o homicida, qualquer outro pecador. Aqui se acaba os nossos pecados. Mas existe uma outra cidade, a Jerusalém celestial, onde o pecado não habita, onde a tristeza não habita, e onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e onde o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus andará lado a lado com você. Que Deus te abençoe. e onde o Cordeiro temática, um a a e e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL